Jovem, a galera é do centro, a gente ganhando Todo mundo aqui, ó Eu mando fazer uma luz E aí, senhor Todo mundo fazendo uma luz Todo mundo fazendo uma luz Presta a cama do peito, pega a sua e que a galera está junto do mundo Vai, 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 vai Eu vou fazer uma luz Presta a cama do peito, pega a sua e que a gente ganha